Fala aí galera, tudo beleza? É o seguinte, hoje estou aqui com mais um vídeo pra vocês e dessa vez um vídeo aqui do PVP da Roleta dos X-Tremes. Bom, vocês sabem aí que eu tenho essa nossa série, digamos assim, do PVP da Roleta, que eu gira a Roleta e a Roleta decide os personagens que eu vou jogar e etc, etc. Bom, dessa vez aqui vai ser a versão dos X-Tremes, beleza? Bom, e é isso aí, né, sem muita enrolação, só dando uma rápida resumida pra quem não sabe o que é o PVP da Roleta. Eu vou girar a Roleta aqui seis vezes, né, que nesse caso é o cotinho de personagens que dá pra colocar numa pare, né, e os seis personagens que caírem eu irei montar numa pare e jogar com eles lá no PVP. Eu me inspirei essa ideia no canal do Léo do Piscina dos Animes, salve pra você aí, Léozão, meu xará, tamo junto. E é isso aí, sem mais enrolação, vamos nessa. Vamos com o nosso primeiro personagem. Nosso primeiro personagem vai ser o... Vai lá, caiu, caiu um personagem bom aí, na moral, velho. Lembrando que é só os X-Tremes aqui, hein. Frieza Zenkai, Frieza... Beleza, o Frieza Zenkai. Vamos nessa. Segundo giro. Vamos ver o que pode cair aqui no segundo giro. Vamos ver, um X-Tremes legal, hein. X-Tremes top. Goku, Super Saiyan 2, Godita, Super Trunks, Super Vegeta ou Super Trunks? E foi o Super Vegeta X-Tremes. Beleza. Terceira girada. Terceira é foda, né. Terceira girada. Vamos ver... Terceira... Nossa, esse cara de Super Trunks vai ser engraçado, hein. Se você quer o Super Vegeta de novo, é só girar de novo. Beleza. Super Trunks. Quarto giro. Vamos ver o que vai cair aqui no quarto giro. Quarto giro. Quarto. Quarto girinho da massa. Bardock, Nile. Nile. Ok. Beleza. Quinto giro. Vamos ver o que vai cair. Vai cair. Cai um personagem bão aí pra nós, velho. Se cair um repetido, daí eu vou ter que girar de novo. Terlis vai... Cai o Freeze da terceira forma. Aê! Tá melhor aí. Freeze da terceira forma. Agora o último giro pra fechar com chave de ouro ou chave de cocô? Vamos lá. Vai. Chave de ouro ou chave... Vamos ver. Vai ser com chave de quê? Teixin Han, Goku Black... Teixin Han. Beleza, né? Lembrando que é o Teixin Han lá. O Xtreme Verde lá. É aquele lá. Aqui tá a party, galera. Party maravilhosa. Nossa senhora. E vamos lá no PVP e vamos ver o que vai dar, né? É, galera. Pra vocês terem noção, até demorou pra achar uma partida aqui. Porque... Claro, né? Minha party aqui do Paraguai é pra achar uma outra aqui. Um pouquinho complicado, né? E o Frieza vai enfrentar ele mesmo, só que muito mais poderoso. Ah, não, Goku. Pra que estragar o momento aqui, cara? Ah, não, né? Olha lá, ó. Ah, sai dessa. Tá, agora eu que não tive paciência de esperar. Não é claro, né? A party dele também tá bem fraca, então... Nós estamos equilibrados. Essa que é a graça do PVP da roleta. Tá, é um dos personagens sem graça aqui. Justamente pra gente se lascar no PVP, né? Que o povo gosta de viver nosso sofrimento. Diferente do Super Trunks Zenkai, esse daqui toda vez que você usa um Strike ou Blast, além de ele ter chance de dar fente, ele... Destrói uma carta do inimigo, garantidamente ainda. Esse Super Medito aqui, até que ele é fortinho, né? Não é nós. Usa contra Blue Boys que vai dar certo, mas tipo... Ah, sai dessa. Ele é... Até que é... Legalzinho, entendeu? Nossa, na hora que eu ia me afastar, cara. Você tá se achando com o Goku Shinto Superior, né, meu amigo? Só... Só... Só espera. Só espera pra você ver o que eu vou fazer com esse Shinto Superior aí. Isso aí vem pra onde eu vou mandar ele. Nem vou arriscar atacar. Não vou usar o RR. Não vou usar o RR nele quase morrendo aqui, né? Não vou usar o RR. Agora, se você me der licença... Eu falei aonde eu ia mandar o Shinto Superior, né? Eu falei. Eu avisei. Vamos nessa. Ainda bem que esses... Opa! Ainda bem que esses X-Tunes aqui, eles são bons até. Senão a gente estaria... Estaria um pouquinho lascado, né, né, Freezer? Tipo, que nem agora. Ele tá querendo se achar com esse Shinto Superior aí dele. Beleza. Acho que alguém dropou. Beleza. Parou meus Blasts. Jogou bem. Ah, não! 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 Nossa, mas ele não aproveitou o combo. Prontinho. Derrotado também. Sobrou agora o Vegeta. Nossa, quem diria que o Super Vegeta ia enfrentar ele mesmo, só que bombado também. Ok, atacou direto. Como é que eu vou acabar com o Vegeta Evolution? Nossa, o dano foi até alto. E como, cara? Ok, né, vamos pra próxima. Uma Regeneration, nós podemos ver que o nosso querido amigo aqui é muito fã do Metal Cooler. E também a gente pode ver que eu estou lascado. Eu estou com o Metal Cooler dele é da Zenkai 2, então acho que não vai ser de grande ameaça. Assim, espero. Nossa, olha o Daninho de soquinhos. Ai, ai. Nilezinho. Merecia muito um Zenkai. Eita, jogou bem. Calma. O Vegeta está brabo. Cancão. Beleza. O que está acontecendo com essa partida? Ai, finalmente! Nossa chance de contra-atacar agora. Não seуют. Deus também ganhou. Agora vamos Vamos. No Senhor. Prontinho Tira 21 da jogada Não tem como ele acertar Não é possível Será que os 3 não Conta ele matar? Deram Tá bom, né? Faz aí, pô. Mas tem vontade de cor. Fique à vontade. Só não faz RR, não, na moral. Aí. O Maio vai aumentando o dano conforme a partida vai indo, né? Pegou. Não vou bem. O deline do cooler. Tá alto, hein? Essa que é a graça que eu vim pra dar a roleta, né? E a roleta, claro que não me ama. Será que mata? Quase. Recupera a vida aos pouquinhos. Ae, garoto. Ae, garoto. Receba a cooler. Vou pegar o Maio aqui, né? Melhor. Pra garantir aqui nossa segurança. É, jogou bem pra caramba agora. Beleza Se for pra matar um Tem que ser o Freezinha mesmo Aê Jack Vanish O problema é que Puxar esse track com o Nile aqui É complicado Ah, lag Nossa senhora, tá complicado, hein, galera Essa partida aqui, vocês estão Vendo uma situação... Ai, deveria ter trocado o Freezinha Sabia Tá querendo fazer o baitzinho em mim Boa Peguei Tô concentrado, galera Que tá complicado aqui, vocês estão vendo minha situação, né Nossa senhora, cara, eu nunca passei tanto apuro assim na minha vida Não, 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 não Desculpa por estourar o áudio Não era a minha intenção É que são mais Não, 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 não Deixo deero Obrigado nossa situação Partida mais longa do Dragon Ball Legends inteiro Segura um pouquinho aí, peixinho, né? Obrigado Irei, eu tenho o lugar E eu tenho o lugar Eu tenho o lugar Não Ah, meu Deus 10 scouts pra acabar a partida, velho Isso já tá de zoeira com a minha cara Ah, não Tinha que dar uma perfecta aí Ganhamos por 2 scouts Nossa senhora, eu teria ganhado por dano também, mas... Ui, caramba, essa partida foi... Foi louca. Aí, galera, lascou, mas eu trouxe aqui... Um tartaruga gigante, né? Aqui, ó. Olha esse personagem. Quem é que usa esse personagem no meta atual? O LEMIS XV, claro, né? Por quê? Por causa da maldita de uma roleta. Personagem maravilhoso, né? Todo mundo usa ele no meta atual. Todo mundo. Tô até com dó do novo 1718 que vai chegar pra feitar esse freeze, hein? Ah, não, cara. Não, cara. Não, não! Não, não. Não, não. Não, não. É isso aí! Vamos que nós estamos com fico. Eu nunca vi, Carlos. Eu sempre vou levar você for! Eu nunca estou saindo! Não vou Lerannan. Isso aqui! É essa essa. Não, aí é triste. Pô, Freezinha, puxasse uma carta, cara. Receba um raio laser. Nossa senhora, melhor personagem do Legends inteiro. É Blast Armor, a verdade, né? Simei esquecido desse detalhe. Com licença, aí, ó. Bora! Você respeita o jacarezão, filho. Nossa senhora, mano. Melhor personagem do jogo inteiro, mano. Pelo amor de Deus. É maravilhoso. Dê Zenkai pra esse Freeza, badalho. Tanto personagem legal pra você dar Zenkai? Não, 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 não. Dá pra esse daqui. Esse daqui é muito mais legal que todo mundo. O personagem mais da hora do Legends inteiro. A cara que ele vai fazer. Nem pega! Aí, galera, como vocês podem ver. Não deu muito certo, né? Claro, né? Olha essa parte, mas... Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like. Se forem novos no canal, dá uma olhada no conteúdo aí. Se gostar, se inscreve, beleza? E tem a guilda do canal também aí. Pra quem quiser entrar, o ID da guilda do canal estará aí na descrição. Nossa guilda perdeu aqui nessa disputa, mas... Não quer dizer que a guilda é ruim não, tá? É porque a galera ficou meio sem jogar esses tempos, mas... Vamos entrar aqui. Salve aí pro Leo Games. Não, brincadeira. Aí, ó. Salve pro Sam Black. Kevin Toleto aí, mano. Salve. Nossa, que medo de Frips Lonte aí. Veditão. Vedita God Legends. E é isso aí. Vou ficando com o vídeo por aqui. Valeu, falou e fui.